Nessa questão da AFA, o camarada coloca uma situação clássica onde nós temos um carro fazendo uma curva numa trajetória circular e ele quer que você analise a influência daquela chamada down force. É como se fosse uma espécie de força produzida pelo aerofólio que acaba empurrando o carro para baixo, aumenta a normal, aumenta a aderência do pneu ao chão e permite que ele consiga fazer a curva com uma velocidade maior do que o normal, sem derrapar. Então façamos o seguinte, vamos descobrir qual é a velocidade máxima com que o carro poderia fazer essa curva sem o efeito dessa força extra e depois vamos refazer o cálculo se a gente levar em conta a presença dessa down force para que a gente possa, então, matar essa questão da AFA. Vem comigo. Inicialmente, então, vamos pegar uma situação tradicional sem esse efeito do aerofólio. Como é que fica a colocação de forças aqui, Renato Brito? Bom, nós vamos ter a nossa velha amiga normal, nosso velho amigo peso e quem é que faz o papel de força resultante centrípeta mantendo o carro na trajetória circular? A força de atrito. Então como é que ficaria isso daqui, professor? Então nós temos uma situação clássica de dinâmica do MCU no plano horizontal, né? Então o que vai acontecer é que esse movimento só tem aceleração centrípeta e não tem nenhuma aceleração, né, em outro eixo. Por exemplo, na vertical não temos aceleração, só temos aceleração nesse eixo centrípeto. Então, como não tem uma aceleração na vertical, a força resultante na vertical tem que ser zero. É por isso, Renato Brito, que a normal vai ter o mesmo valor desse peso e a força de atrito é a responsável, né, pela produção da aceleração centrípeta. Então vamos escrever esse fato aqui. A normal vai ter que ter o mesmo valor do peso e a segunda lei de Newton na direção centrípeta fica como? A força resultante na direção centrípeta é sempre o que, professor? As forças pra dentro da curva menos as forças pra fora da curva e, pela segunda lei de Newton, isso é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, no caso, professor, as pra dentro menos as pra fora. As forças pra dentro da curva menos as pra fora. Ou seja, fat menos ninguém. Pronto. Então, fat menos ninguém. Isso vai ser a força resultante na direção centrípeta. Isso vai ser a massa, opa, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas, Renato Brito, ele tá querendo saber qual é a maior velocidade com que o carro pode fazer a curva sem derrapar. Cara, a maior velocidade que o carro pode fazer a curva sem derrapar tem a ver com o maior valor que a força de atrito consegue atingir. Escreve isso. Se eu quero descobrir a velocidade máxima que o carro pode ter na curva sem derrapar, então, eu vou precisar colocar aqui o maior valor que a força de atrito consegue atingir, que é o fat max. É aquele fat quando tá na iminência de escorregar. Então, é por isso que eu vou substituir o fat pelo maior valor que ela consegue atingir, né? Que é mi estático vezes a normal. Renato Brito, pois, continua. Sendo que, nesse caso, a normal vai ter o mesmo valor do peso. Então, vamos trocar aqui a normal por mg. Aí, né, eu corto a massa com a massa e vamos descobrir que a velocidade máxima que o carro consegue fazer a curva sem derrapamento, né, ó, seria, então, essa expressão. Então, essa é a velocidade máxima permitida, né, que ele consegue fazer a curva sem derrapar, isso sem levar em conta o efeito dessa downforce. Mas, Renato Brito, mas se tivesse o efeito dela? Pronto. Aí é o que eu vou fazer agora. Vamos ver o que mudaria nessa resolução se você levasse em conta a presença dessa downforce. Ora, a downforce é a força que o aerofólio aplica, né, empurrando o carro de cima pra baixo. Renato Brito, aí o que vai mudar? O que vai mudar é que, se a força resultante na vertical tem que ser zero, porque não temos aceleração aqui, ó, só tem uma aceleração centrípeta, não tem uma aceleração nesse eixo, a força resultante na vertical, ó, tem que ser zero. Então eu vou ter que dizer que a soma das forças que apontam pra baixo é igual à soma das forças que apontam pra cima. Então você vai ver que o valor da normal não vai mais dar normal igual ao peso. Vai dar o quê? Vamos escrever a equação? Então agora vai ser com a downforce. Na vertical, Renato Brito, como é que vai ficar? A soma das forças pra cima é igual à soma das pra baixo. Ou seja, qual é o novo valor da normal? A normal vai ser igual ao peso mais a downforce. Ou seja, então esse é o novo valor da normal, né? Então a normal não é mais igual ao peso. Não, a normal não é mais igual ao peso. Então o que vai mudar nos meus cálculos? Essa normal não é simplesmente mg. Vamos trocar essa normal pelo novo valor dela pra gente ver qual vai ser a velocidade máxima permitida com a downforce. Então eu substituí a normal pelo novo valor dela com a presença dessa downforce. E aí, amigo, passei pra um lado, passei pro outro e descobri o valor da nova velocidade máxima permitida que eu chamei de V', né? E aí, Renato Brito, o V' agora com a presença da downforce, ó. Tá dando essa expressão. Qual era a velocidade máxima sem a downforce? Lembra? Vou escrever aqui embaixo. Esse valor que eu apaguei agora há pouco tinha sido esse daqui, ó. Então essa é a velocidade máxima permitida sem a downforce. Essa é a velocidade máxima permitida com a downforce. A questão é o que é que você faça um gráfico do quociente V' sobre V em função dessa distância D. Quer que você diga como é que ficaria o esboço desse gráfico. Renato, se eu pegar essa expressão do V' e eu dividir por esse V, o que é que eu vou encontrar? Vamos fazer aqui do lado pra você ver. Então V' sobre V, olha, essa raiz dividida por aquela raiz vai ficar, então, isso daqui, ó. Peguei a primeira expressão e dividi pela segunda. Quando você divide, ó, o que é que você percebe? O coeficiente de atrito, ó, cancela aqui embaixo. O raio cancela aqui embaixo. Então vai ficar esse parêntese dividido por MG. Deixa eu fazer, então, a próxima passagem pra você ver como é que vai ficar. Então ficou MG mais D sobre MG. E aí, na sequência, eu vou fazer o seguinte, ó. MG sobre MG é 1. Mais D sobre MG. Veja como é que fica, então, a última expressão. Então, como eu tinha te falado, olha, MG sobre MG mais D sobre MG. Essa parte aqui vale 1. Mais D sobre MG. Bom, a questão tá pedindo pra que você diga como é que seria o gráfico desse quociente aqui, ó, em função de D. Então, se você acha essa expressão muito louca, tem aí alguma dificuldade com matemática, é como se isso daqui fosse o Y do gráfico, ó. Esse quociente, então, professor, é como se fosse o Y. Isso, é como se fosse o Y. E esse D é como se fosse o X. Tipo assim, o quê? Inventa aí. 1 mais X sobre... Inventa aí um número, professor. 3. Pronto. O gráfico que eu vou ter que esboçar é um gráfico que é raiz quadrada de 1 mais... Ah, é a variável independente. O D, que eu tô chamando de X. Como é que ficaria, então, esse gráfico? Bom, esse gráfico começa a partir do valor 1, né? Para X igual a 0, ele começa do 1 e ele deve ser, então, crescente, Renato. Isso. Então, ele deve ser um gráfico que começa do 1 e vai crescendo. Então, aqui está o número 1. Ele começaria do 1 e ele tem que crescer. Mas, Renato, como é que ele deve crescer? Será que vai ser uma reta? Bom, não vai ser uma reta porque essa função aqui não é do primeiro grau. O X está dentro de uma raiz quadrada, né? Vala, então, professor. Como é que é o gráfico, por exemplo, de uma função Y é igual a raiz quadrada de X? Ela tem a concavidade virada para onde? Professor, sei lá, nem sou uma calculadora. Como é que eu vou saber isso? Cara, o gráfico da função Y é igual a X ao quadrado? Ele não tem uma concavidade virada para cima? Essa função aqui não é a inversa dessa? Então, se é a função inversa dessa, né? Eles têm que ser simétricos em relação ao quadrante, né? Aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então, se o gráfico da função X ao quadrado tem a concavidade para cima, a raiz quadrada de X, cara, ela tem que ter a concavidade virada para baixo. Aí é, né? Esse gráfico aqui, dessa função, ela tem a concavidade virada para baixo. Então, se é a raiz quadrada de alguma coisa com esse X, isso daqui tem que ter a concavidade virada para baixo. Ou seja, não é uma reta. Não, não é uma reta. É crescente, mas com a concavidade virada para baixo. De modo que o gráfico que nós estamos procurando, do quociente V' sobre V, que eu chamei de Y, em função de D, que eu chamei de X, é um gráfico assim, com a concavidade voltada para baixo. Que, portanto, é a letra B, que aparece, então, nessa questão da SPSEX, né? Finalizamos aqui, então, a resolução da questão que, portanto, é a letra B, né? A resposta, então, dessa questão 3 da prova AFA 2017 é a letra B de bola, é exatamente esse gráfico mostrado lá nas alternativas. Beleza? Então, finalizamos essa questãozinha da AFA. Você percebe que é uma questãozinha meio chata, né? Que realmente requer aí alguma habilidade. Se você tiver alguma dúvida, fala conosco aí na área VIP do assinante Veste Cursos aqui no Telegram, tá bom? O professor Renato Brito está lá pessoalmente para tirar suas dúvidas 7 dias por semana, 24 horas por dia. É a Veste Cursos Pré-Militares, né? Fazendo um trabalho forte para que você tenha a melhor preparação para as escolas militares do Brasil. É aqui conosco, tá bom? Na Veste Cursos. Vamos, então, para a próxima questão.